Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Dá meu endereço ao diabo Tadinha o caralho, meu nome agora é ser pequeno Tô dentro da piscina Não sei... só sei que foi assim É boca do dragão, Cê, moro? É boca do dragão! Vamos fechando as portas, ficando pelado Fica na moral pro cachorro Que satisfação a espera. Numa distribuição, Rádio Geek, Cine Destilado. Boa tarde, cinéfilos de plantão. São 17 horas, isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas, geralmente comigo está Bárbara Mascarenhas. Para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site radiogueekbr.com.br Lembrando que você consegue conferir nosso programa completo no app da Rádio Geek, disponível em iOS e Android. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como arroba Rádio Geek BR e arroba Cine Destilado ou segue nosso perfil pessoal, arroba James, Anderline Salinas e arroba Bárbara Mascarenhas. Mande uma mensagem para a gente ao vivo comentando na live do Facebook ou mande uma mensagem de áudio ou texto por WhatsApp 11973136617. Pois fora do caminho, hoje é dia 25 de novembro e vamos entrevistar o diretor Yves Rosenfeld sobre seu filme Aspirantes, filme nacional muito bom por sinal, gostei bastante. Temos aqui também o Breno Mira Gomes, curador da mostra de animação Fábrica de Sonhos de Filmes da Dreamworks que ocorrerá no Centro Cultural Banco do Brasil, de Brasília. Boa tarde, Breno. Boa tarde. Bem-vindo ao programa, tudo bom? Obrigado, tudo jóia, agradeço o convite. A gente vai fazer um rápido intervalo de 30 segundos, a gente já volta com o diretor Yves Rosenfeld para falar do filme Aspirantes. Aliás, o Breno também está fazendo a produção de lançamento do filme, né? Então coincidiu aí dos dois mundos se batendo aqui nessa coisa maravilhosa que é fazer cinema no Brasil. Daqui a pouquinho voltamos na Rádio Geek Apaixonados por Cinema.